Ai! Oi! Oi! Hoje eu vou explicar pra vocês porque acontece esse problema tão irritante desse choquinho que você toma na mão toda vez que você encosta no registro do chuveiro pra ligar ou desligar o seu chuveiro elétrico. Pra gente entender porque que esse choque acontece, a gente tem que entender um pouquinho de como o chuveiro elétrico funciona. Se a gente olhar a instalação elétrica de um chuveiro, eu tô aqui com um chuveiro, né? Igual você compra, ele vem assim, ele vem com esses fios. Dois fios brancos e um fio verde. Em alguns casos pode ser um fio branco e um fio azul também, que às vezes são casos de chuveiro 110. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente tem que olhar aqui é este fio verde bem aqui. Quando a gente abre o chuveiro, a gente vê que aqui dentro, ó, também tem uma ponta desse fio verde. E ele parece que ele tá meio no nada, mas ele não tá no nada. Ele tá na saída de água do chuveiro. Então, uma ponta tá aqui e a outra ponta tá lá nos fios, como eu mostrei anteriormente. Esse fio verde, que fica e parece meio perdido no nada, uma ponta dentro do chuveiro e a outra ponta nos fios, onde a gente vai fazer a conexão com a fiação que sai da sua parede, a fiação elétrica da sua casa, ele é o fio terra. O fio terra tem esse nome porque ele vem de uma haste de cobre que tá enterrada na terra mesmo, enfiada na terra, muito provavelmente perto do seu relógio ou em algum lugar aí da sua instalação elétrica. Ele vem da terra, dessa haste, e se distribui pela fiação ao longo da sua casa toda nas tomadas. O fio terra, ele é um dispositivo de segurança. Ele é como se fosse um sequestrador de elétrons, né, de energia, vamos chamar assim. Ele atua escoando pra terra mesmo, pra essa haste de metal que tá enterrada, o que a gente chama de corrente de fuga, que são, vou explicar de uma forma bem simplificada, como se fossem pedacinhos de energia que fogem das coisas e que esse fio terra pega esses pedaços de energia, esses elétrons, e direciona pra terra. Tá, mas você tá falando aí de fio terra, de sequestrar elétron, o que que isso tem a ver com o choque que eu tomo no chuveiro? Isso tem tudo a ver, gente. O que que acontece? Você só toma esse choquinho na torneira dos chuveiros, em chuveiros que não tem aterramento, ou seja, que não tem o fio terra do chuveiro conectado a um fio terra da sua instalação elétrica da sua casa ou seu apartamento. Quando o chuveiro não está aterrado, o que que acontece? Quando a gente liga o chuveiro, é como se um pedacinhozinho dessa energia que passa ali pela resistência, ela fugisse da resistência. Aqui tô explicando de forma bem simplificada, tá, gente? Ela foge da resistência e ela fica meio ali, né, circulando entre a água, o encanamento, a torneira, e quando a gente encosta a mão no registro pra abrir ou pra fechar o chuveiro, esse pouquinhozinho de energia, ele vem pra nossa mão, a gente fecha um circuito com ele, e aí a gente toma esse choquinho. E por que que isso só acontece em chuveiros que não tem aterramento? Porque justamente a função do fio terra é escoar esses elétrons que fogem. Então, chuveiros que tem o aterramento em dia, quando esse pouquinho de energia foge do chuveiro, ele é, o fio terra tá ali de olho só, então ele pega esse pouquinho de energia e joga lá pra terra. E na terra, obviamente, ninguém toma choque. Então, qualquer pedacinho de energia que fugir da resistência, vai embora pra terra. Quando o chuveiro não está aterrado, esse pouquinho de energia não tem pra onde ir. E sabe pra onde ele vai? Exatamente, pra sua mão. Então, gente, a forma mais eficiente de solucionar esse problema é fazendo o aterramento, instalando o fio terra corretamente nas instalações elétricas da sua casa ou do seu apartamento. Mas, esse é um serviço mais complexo, você tem que chamar uma eletricista, você tem que colocar essa haste de cobre no chão. Então, existe uma forma, existe uma forma correta, que é prevista pela norma de como esse aterramento deve ser feito. E deve ser sempre feito por profissionais qualificados. Então, às vezes, se você mora num AP alugado, se você não tem condição de fazer o aterramento agora, existem algumas gambiarras maravilhosas que te ajudam a amenizar, não a resolver esse problema. Uma delas, gente, é essa aqui. Então, faz assim, ó, você já entra o chinelo no banho, usa ele, tira do pé, usa ele pra abrir o registro, toma lá seu banho e depois, antes de fechar, tira do pé e usa pra fechar o chuveiro de novo. Outras soluções é envolver o registro, né, ou a torneira do seu chuveiro com materiais plásticos, tipo bexiga, tipo luva de cozinha, coisas que vão dar uma isolada na torneira e vão ajudar você a não tomar um choquinho a hora que você for abrir ou fechar. Me conta aqui nos comentários se você toma esse choquinho quando você vai abrir ou fechar o seu chuveiro e o que você já fez, qual foi a gambiarra que você usou pra parar de tomar esse choque tão irritante. Pra te ajudar com outros perrengues relacionados a chuveiro elétrico, eu vou deixar aqui no card um vídeo que vai te ensinar tudo sobre como trocar a resistência de chuveiro elétrico. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que tem sempre novidade, coisas interessantes sobre o mundo da manutenção residencial, consertos e outras coisas, sempre pra te mostrar que ferramenta é sim coisa de mulher. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo,